Olá, investidores e investidoras, tudo tranquilo? Bom, vamos lá, pessoal. Essa aqui é a segunda aula do mini curso de Bitcoin e criptomoedas. Nessa aula, nós vamos falar sobre as vantagens e o preço de utilizar o Bitcoin, certo? Vamos lá, então. Se você ainda não assistiu a primeira aula, vou deixar o link aqui na descrição para você poder assistir. Então, vamos lá. Quais são as vantagens de investir nesse mercado? O que estipulou o preço a sair do zero até hoje? Como eu falei na primeira aula, quem começou a movimentar foram esses jogos da internet que pagavam em Bitcoin para poder fazer as transações, para poder comprar itens no jogo e tudo mais, até que foi feita a primeira transação. E, é claro, fora as outras moedas que foram criadas após o Bitcoin, que são chamadas de altcoins, ou seja, moeda alternativa ao Bitcoin. Várias dessas altcoins têm a sua própria blockchain. Então, vamos lá. As vantagens de utilizar o Bitcoin. Eu separei oito vantagens aqui. Bom, então vamos lá. O primeiro ponto é que é rápido. O segundo ponto é barato. Tem algumas, como eu já falei, que algumas corretoras que cobram um valor bem salgado para você transferir o Bitcoin hoje em dia. Porém, nós temos moedas alternativas. Temos tokens, temos outras formas de pagamento que você transfere até mesmo sem pagar taxa nenhuma. Taxa zero, independente para qual site, independente para qual país você esteja enviando o seu dinheiro. Não tem um intermediário, ou seja, não vai passar ali por um banco, por uma instituição. Apenas de corretora para corretora, se for o caso, ou da carteira para outra carteira, se não estiver com dinheiro em uma corretora. O quarto ponto é a privacidade. Ninguém sabe quem é você, você não tem como saber quem é outra pessoa também que está enviando. É claro, isso em uma transação P2P. O quinto ponto é você seria seu próprio banco. Se você colocar ele em uma carteira de papel, por exemplo, em um pendrive, que dá para fazer isso, você colocaria ali todo o seu dinheiro em casa, inclusive. Dá para fazer isso também. O sexto é uma arma contra a pobreza, por quê? Porque o Bitcoin não inflaciona. Não haverá mais de 21 milhões de Bitcoins. É só essa quantidade. Então, eu acabei falando os dois juntos. Arma contra a pobreza, o sexto ponto. O sétimo não inflaciona. E o oito é não confiscável. Como vocês sabem, aqui no Brasil, teve aquela história do Collor, que confiscou lá o dinheiro da poupança. Aqui com o Bitcoin, não teria como isso acontecer. Na parte de preço, o que estipula o preço da moeda? É a oferta e a demanda. Com a escassez, a procura só aumenta. Você pode ver aí pelo ouro. Conforme ele vai ficando mais escasso, mais caro ele vai ficando. É a mesma coisa o Bitcoin. Então, agora você entendeu quais são as vantagens e como que funciona a parte do preço. Por que ele está valorizando tanto? Porque ele está ficando mais escasso. Correto? Bom, então essa foi a segunda aula. Na terceira aula, eu vou mostrar para vocês as formas de usar Bitcoin no dia a dia e como negociar, como comprar e vender ali a moeda para você entender, de uma vez por todas, como funciona. Show de bola? Então, era isso que a gente vai passar para vocês hoje. Espero vocês na terceira aula. Deus abençoe o vídeo de vocês. Valeu!